São pelo menos 30 mil crianças trabalhando e 160 levantaram a voz em defesa de que nós possamos eliminar, erradicar o trabalho infantil no Brasil. A juventude brasileira negra é a principal vítima dessa situação de violência em nosso país. O atual governo promove retrocessos, reduz poder, fecha Ministério das Mulheres e Negras. Não podemos deixar que direitos retrocedam, nem que a atenção às mulheres vítimas da violência seja diminuída. Medida provisória 796. Essa medida provisória não é o reflexo de um governo contraditório, é o reflexo de um governo de má fé. Um governo agora voltar à sua sanha privatista rumo aos bancos públicos do Brasil. A bancada da Bahia continuará fazendo uma oposição que crescerá de tom a cada dia, enquanto nós não vermos resolvida esta questão que diz respeito à liberação de recursos para o governo do Estado da Bahia. O Rio São Francisco está passando pela mais severa crise hídrica. Se não for feito imediato os investimentos no Rio, nós podemos chegar daqui a 20 anos com o Rio morto. A retirada de diversos direitos dos trabalhadores com a reforma trabalhista. O mais atingido por essa reforma da Previdência é justamente aquele que é o trabalhador de salário mínimo. E que vai sofrer muito para uma contribuição de quase 50 anos e é quase impossível a um trabalhador autônomo neste país.